Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. Seleção Nacional Feminina de Futebol perde em casa por uma bola a duas frente à Nigéria na segunda mão dos Jogos de Apuramento para a Cannes 2024 e perde assim a possibilidade de participar pela primeira vez nesta prova africana de futebol. Este é um assunto que vamos retomar mais à frente neste jornal. 1,4 bilhões de dólares é o montante que vai ser disponibilizado para permitir uma maior participação de mulheres na indústria, acesso ao emprego, formação e financiamento. O anúncio foi feito esta terça-feira pela assistente do presidente norte-americano e diretora do Conselho de Política de Gênero da Casa Branca, Jennifer Klein, durante o Fórum das Mulheres sobre o Clima, Biodiversidade e Adaptação, que acontece em Dubai, à margem da COP28. O Fórum teve como honradora também Hillary Clinton, que felicitou a organização da COP28 por introduzir pela primeira vez a temática Clima e Gênero neste evento mundial. Essa é uma iniciativa do governo dos Estados Unidos da América e parceiros e visa garantir o financiamento de projetos liderados e ou beneficiando mulheres. A assistente do presidente norte-americano, Jennifer Klein, diz que o que se pretende com esse investimento é garantir às mulheres o acesso ao emprego, formação e outras oportunidades. Os Estados Unidos da América são campeões de uma iniciativa aqui na COP, que estou entusiasmada em anunciar hoje esse novo compromisso dos Estados Unidos, da Fundação Rockefeller, United Parcel Service, bancos americano e africano, que disponibiliza 1,4 milhões de dólares para apoiar a participação das mulheres na indústria, acesso ao trabalho e liderança, formação de meninas nas áreas de indústria, engenharia e manufaturados. E vamos trabalhar com os nossos parceiros para garantir que as mulheres estejam habilitadas a participar na liderança. As mulheres são as principais e as mais afetadas pelas alterações climáticas que afetam as suas colheitas e, consequentemente, seus rendimentos, revela Jennifer Klein, que ainda justifica essa subvenção, mostrando dados científicos que confirmam que somente 0,5% do financiamento global, é destinado aos projetos liderados por mulheres. Enquanto o participante do fórum, a ex-secretária dos Estados Unidos e mentora pelos direitos humanos das mulheres, congratula-se com esse gesto que abre espaço para o diálogo sobre o clima e gênero, algo inédito na Conferência das Partes, sublinha Hillary Clinton. Estou animada por fazer parte desse incrível e importante anúncio. Pela primeira vez, a questão do gênero tem um dia especial na COP. Eu queria parabenizar a organização por esse feito e por nos permitir debater e explorar o quanto gênero e clima estão conectados. Para além de Jennifer Klein e Hillary Clinton, mais quatro especialistas internacionais do clima e gênero participaram nos debates, o papel das mulheres na construção de um mundo resiliente, as alterações climáticas, levantou questões como a importância das mulheres na conservação da Amazônia, a relevância do conhecimento das mulheres indígenas na preservação das espécies e ainda a inclusão das mulheres nas negociações e tomadas de decisões sobre questões climáticas.